Com a ajuda também das participações, né? Isso, aí nisso eu já tinha as participações. Cara, então, isso é muito doido, porque, tipo assim, foi em 2017, eu já tinha o meu canal, eu já tinha o meu canal, então já existia um público ali... Já tinha o Zerto Energeiro, né? Já, fiz em 2016. E, assim, é muito doido. O tanto de mensagens que eu recebi, eu nunca recebi tantas mensagens, porque, pra mim, eu morava em São Paulo, não chegou... Não chega, não. Isso, longe, né? Era anônimo, né? O Diego Vitor Ovo, pra mim, era anônimo. Mas, assim, o tanto de mensagem que chegou um dia antes, no dia, e depois, um dia depois, da gravação do DVD, de direct, chegando, e mensagem, cara, olha esses caras aqui, escreve o nome desses caras, vê esses, olha esses... Porque eu ainda recebo muita... Vê esse cara aqui, vê esse cara... Mas foi um número tão grande de pessoas me mandando essa mensagem, falando... Olha, e eu... É porque a gente chegou do nada, e, de repente, a gente lançou um DVD, com o Bruno Marroni, mais, Gustavo Lima, Jados e Jados. E grandes. Não lançou... E grandes. Não tinha o Henrique Juliano na gravação. Não tinha. A gente não soltou na programação, na gravação, porque não ia ter eles. É verdade. Eles chegaram de surpresa. É, nós já vamos falar sobre essa história, que é interessante. Mas, é justamente isso. Então, tipo assim... É... Aquilo lá, pra galera que tava aqui e conhecia vocês já... O povo acreditava muito, já. Acreditava, já. Aqui de Uberlândia, dos vizinhos aqui, todo mundo acreditava. E quando vocês lançaram isso aí, foi... Porra, o mercado deu uma olhada. Falou, o que tá acontecendo aqui? O que que são esses caras aqui? Tudo isso de participação. De onde? É, de onde tiraram esse povo aí? É, e já... Sem, assim, sem saber as músicas, sem escutar a música, só pela repercussão. E depois que vocês lançaram esse DVD, que na minha opinião, cara, pelo amor de Deus... O repertório ficou sem modéstia à parte, todo mundo fala. Não, não tem uma música ruim. E assim, não sou eu que falo. É geral. É geral que fala, pô. Porque, tipo assim, eu sei de cabo a rabo, da primeira até a última. E todas são muito boas. Vocês dispensaram uma energia gigantesca pra fazer essa escolha desse repertório. E vocês são muito conhecidos hoje no mercado como os caras que acertam muito o repertório. É, a gente tem... Tem música e acerta. Porque acertar o repertório é muito difícil. É difícil, é. Acertar uma música é difícil. Ah, acertar o repertório... O repertório inteiro? Acho que juntou a fome com vontade de... É. Juntou tudo, né, cara? É, essa escolha desse repertório do primeiro aí foi... Foi um fato curioso também, porque é o seguinte, como a gente ia comporando as músicas que passam nas músicas dos artistas, acaba que aqui ia sobrando, a gente mais... Não é que a gente gravou o Refugo, mas, por exemplo, o Alvo foi uma música que a gente compôs, fez sucesso, foi uma música que a gente compôs, a última a entrar no DVD foi o Alvo. Foi a última música que a gente compôs, realmente, pro DVD. Então, o Alvo a gente compôs pro DVD, sem contraindicação a gente compôs pro DVD. Prefiro nem perguntar, eu peguei, eu ouvi, não é meu, não assino, eu ouvi e falei, cara, eu quero gravar essa música. Então, eu peguei... Agora, o restante eram músicas que a gente já tinha num acervo de compositor muito grande, e a gente foi vendo, ó, isso aqui fica bom, isso aqui dá, as guias já estavam na minha voz, já, não, isso aqui fica bom, isso aqui dá, isso aqui dá, e tal. Então, a música com o Gustavo Lima, que a gente gravou em interfone, ela nem tava no repertório, ela não tava no repertório do DVD. E a gente chamou o Gustavo a participar, ele que escolheu a música, só que ele escolheu porque a gente tinha mandado essa música pro Gustavo ouvir pra ele gravar ou não, e aí a música tava lá com ele, ele falou assim, não, vou gravar essa música aqui. A gente só entregou, falou assim, então vambora, vai gravar em interfone, vambora. Então, graças a Deus, assim, a gente foi muito feliz na escolha do repertório, e a gente fez uma equipe massa pra cuidar desse repertório. A gente tem uma equipe bacana, que foi na época nós, né, o Júnior Melo, a Fábrica Hits, Flavinho Tinto, Nando Marques e Douglas Melo, tem uma participação muito grande, o Pancadinha... Dispensaram uma energia gigante ali, todo mundo. Aí foi todo mundo, parou mesmo, parou pra falar assim, ó, vamos pra lá, vamos compor pro Diego e Vitor. É porque dá pra perceber isso pela qualidade das músicas, né, dá pra perceber que teve uma energia dispensada gigantesca ali pra... Paramos pra fazer. E assim, graças a Deus... Porque vocês sabiam que aquilo lá, aquela era a chance. Era a chance. E aí a gente falou, falou, cara, falei pro Juninho, Juninho, vambora, tem que estar certo, porque senão, né, tá meio desanimado. Isso, aquilo é o... Porque eu já tava muito bem o Diego também, muito bem que eu falo assim, né, eu tava trabalhando com música, tava compondo, meu nome como compositor tava indo bem, e eu tava vivendo de música como que eu queria viver, e tava me fazendo bem também aquilo. Eu não tava sendo um cara frustrado, porque muita gente às vezes fala assim, ó, vou ficar frustrado, se eu não fizer sucesso, vou ficar frustrado. Eu não, eu tava tranquilo, falei, neguinho, eu brinco assim, cara, eu tô ganhando tantos por mês que compondo, deixa eu te falar, tem que ser um trembão, mas nós vamos fazer agora. Porque assim, nós já passamos por ele demais, né, Diego? Falei, nós não aguentamos ficar vivendo, mas te promessas, então vamos fazer acontecer mesmo. Sempre na água, né? E aí, graças a Deus, tudo se encaminhou perfeitamente, o Juninho que conseguiu o Alexandre, que conseguiu o outro que veio vindo. E as participações, foi tudo o Juninho, vocês, chamando? As participações... Ele teve muita participação, né? É, a gente convidando. Do Bruno Maroni ali... Bruno Maroni e o Juninho. Ok, daqui... O Juninho que convidou o Bruno Maroni, que já tinha essa proximidade com o Bruno, já tava gravando o Bruno, e aí o Juninho trouxe o Bruno Maroni. Através das composições vieram o Maiara e o Maraís, pela história que a gente tem, o Henrique e o Juliano também, o Jadis e o Jadson e o Gustavo Lima. Esses quatro vieram através, assim, porque, ah, pô, o Vitor Hugo lá, vamos lá dar uma força e tal, o compositor lá e tudo mais. E aí... O Gustavo também. O Gustavo também. O Gustavo... Eu conversava muito com o irmão dele na época. O Luciano. É, o Luciano. E aí ele ia gravar algumas músicas nossas, pegou algumas músicas nossas, eu pedi pro Luciano falar com ele. Mas acabou que envolveu um pouquinho do Luciano, um pouquinho do Dan Rocha aqui, que deu uma... O Dan Rocha falou, ô, Gustavo, os meninos são muito fã, vamos gravar um DVD, queria que vocês participassem, tudo mais. Tudo mais.